Em relação até que nada mais importa, eu tinha acabado de fazer um jejum de 21 dias, de 1º a 21 de janeiro, tinha começado o ano de 2008, vai ser o ano da busca. Eu estava lendo a Bíblia como eu nunca tinha feito, eu cheguei a ler no mês duas vezes a Bíblia. Eu li uma vez em nove dias. Eu estava assim, cara, vou orar como eu nunca orei, estava tudo como eu nunca fiz. E aí Deus me confrontou nesse dia. A gente estava em uma reunião de líderes, alguém pediu para cantar uma canção, passou a mão no violão, porque a gente só fazia uma oracinha e entrava na palavra. Era durante a semana, a reunião tinha que ser curta. Então, não era um culto, não tinha oferta, não tinha adoração, era só treinamento. O alinhamento doutrinário, o alinhamento da visão, o encorajamento para a nossa liderança. A igreja não tinha, acho que, três anos ainda. Nem o grupo era grande nosso de líderes. Mas o cara passou a mão no violão, me olhou e fez uma cara assim, tipo, uma só, pelo amor de Deus. Aí, com a cara feia, eu fiz uma só, não cante mais do que uma. E ele começou a dedilhar o violão e cantar a canção do Marcos Witt, Eu te busco, te anelo, te necessito. Meu amigo, até hoje nós estamos tentando entender o que aconteceu. Eu brinco que alguém lá no céu apertou o botão que ativa o modo glória. Cara, a glória de Deus encheu aquela sala. Eu não me lembro de nada igual, nem antes, nem depois, na minha vida. Talvez a percepção dos outros não foi igual à minha. Mas, para mim, foi um momento único. Num instante, assim, nem se tivesse sido ensaiado, coreografado, Todo mundo começou a ajoelhar, prostrar e chorar. Foi assim, com todo mundo, cara. Pegou geral. E eu chorava que nem criança, só que eu não sabia porque eu estava chorando. E eu comecei a tentar entender. Espírito Santo, me ajuda a entender o que é que o Senhor está fazendo. O que é que o Senhor está fazendo. E o Espírito Santo falou, estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo. Eu falei, faz sentido esse choro com arrependimento. Mas arrepender do quê? Eu sou de uma época que os amigos dos pais vêm visitar, na hora de ir embora, dizia, desculpa qualquer coisa. Eu achava ridículo qualquer coisa. Se tem alguma coisa para pedir desculpa, peça por aquilo. E não por qualquer coisa. Eu falei para Deus, arrependimento não dá para ser desculpa qualquer coisa. Arrepender do quê? E, nessa hora, ele falou comigo de não estarem me buscando como deveria. Cara, e aquilo me ofendeu. Eu estava no ano da busca. Eu tinha feito meu maior jejum orando. Opa, orando, lendo a Bíblia. Ainda não tinha nessa época. Eu segui a toada depois, ao longo do ano. Mas ele me disse, a única coisa que você mudou foi que você valorizou a performance da busca. Ele disse, você está quebrando todos os seus recordes. Mas isso não significa que o seu coração me deseje mais do que desejava antes. Ele disse, tudo o que está fazendo com você é te deixar mais metido do que você estava antes. Porque agora você tem um motivo de... Cara, a casa caiu. Meu Deus. E foi um choque. Porque, de repente, cara, minha cabeça abriu. Eu entendi. Só que, nisso, eu estava discutindo. Eu falei, se isso não está bom para você, quando é que vai estar bom? É lógico que a gente não verbaliza, mas o sentimento estava lá. E foi quando Deus falou comigo, até que nada mais importe. Então, essa frase ficou. Uau. E aí, a partir disso, entrou uma fase... Quando é que vai estar bom? Até que nada mais importe. Entrou uma fase nova. Eu fiquei tão chocado que, por 10 anos, eu não fiz mais jejuns prolongados. Porque, tipo, agora não quero bater recorde, não é a performance, não é... Dez anos depois, 2018, eu estava pregando sobre o assunto do até que nada mais importa. Já tinha começado a escrever o livro. Eu não gosto de... Eu tinha falado pouco tempo, nesses dez anos, da experiência. Em algum lugar ou outro soltei porque era muito forte, compartilhei. Mas, dessa vez, intencionalmente, tem de Deus a hora de pregar. E eu estou contando para a nossa igreja, olha, essa reunião aconteceu naquele salão lá em cima, que hoje é do Ministério Infantil, tal, tal, tal. E, de lembrar o que aconteceu, eu me emocionei, que eu tive que me segurar assim para não chorar no púlpito. Na hora que eu me emocionei com a lembrança, o Espírito Santo falou assim para mim, que produziu aquela experiência, foi o jejum. Eu levei um choque. Falei, achei que não tinha valido nada. Ele disse, só falei que sua motivação estava errada, não que não valeu nada. E aí, como a gente vai a extremo? Dez anos sem jejum prolongado, porque eu tinha entendido aquilo de uma forma errada. Naquela hora, em cima do púlpito, eu entendi que Deus agora estava me chamando para um jejum de 40 dias. Ali, eu não sei explicar. Passou, você ouviu algo? Não, mas naquele instante eu entendi. Agora, com a mentalidade correta, você vai fazer um de 40 na água. E, depois do primeiro, você perde o medo e pega o gosto. Uau! Aí, eu comecei a crescer um pouco mais no jejum prolongado, e essa é a razão de ter escrito, agora não deixa eu ver. E aí, você gostou desse corte? O Criatives também está no TikTok. Nossa galera da produção tem selecionado trechos incríveis também nessa plataforma. Procura a gente lá. Criatives, o extraordinário te aguardo.